É assim que ele passa a maior parte do dia, chutando, dando socos e ensinando seus alunos. De domingo a domingo, Júlio César se dedica ao Muay Thai. Comecei a dar aula na academia em Itupéva, agora dou aula em Nouveira e aqui em Jundiaí também. E tudo começou há 7 anos, quando Júlio ainda era um menino, aos 17. A aspiração de ser um grande lutador, ele ainda não tinha. Não entrou para o mundo das lutas por vontade própria. Quem o trouxe foi um amigo e, deste jeito, que o skatista largou o asfalto para ganhar o ringue como um lutador. Um amigo meu me convidou, a gente andava de skate junto, ele começou a treinar e começou a partida aí. Em sua carreira, Júlio tem 16 lutas, com 13 vitórias e apenas 3 derrotas. Números que representam a dedicação do lutador. Só este ano conquistou dois troféus do GMTF The Championship. Um na categoria 67 quilos e o outro 70 quilos. Se você pensa que a maior dificuldade dele foram os adversários, se engana. Como para qualquer um, a pior inimiga de Júlio foi a dieta. A maior dificuldade sempre é a preparação, é a dieta, é o treino, lesão, sempre acontece. Passando seus ensinamentos aos alunos que o bicampeão do GMTF pensa no futuro. Para o ano que vem, Júlio planeja viajar e se aprimorar. Planejo ir para a Tailândia treinar, no meio do ano talvez, aprimorar meu Mai Tai. É isso, passar um tempo lá no mínimo uns seis meses.